Bom dia pessoal, e aí, vamos ver cadê a galerinha Deixa eu compartilhar aqui Uau, esse cara é bom mesmo velho, esse cara é bom mesmo Tá doido Esse cara é bom mesmo Quem nunca jogou, né Quem nunca jogou Bomberman é gira Só que eu não sei qual que é, moderno ou retrô Você tem ideia, mano Ah, vamos no moderno aqui, eu não faço ideia Eu sei que o joguinho é da hora Eu já joguei muito Fast start Se não der vai sem salvar Insert slot Ah, então vai Ah, boa Esse joguinho é da hora Eu achei esquisito Parece que o Discord tá bugado Não tem ninguém online Vai, velho Ah, é na loja Mano, aí tem tempo, mano Olha, eu achei uma porta aqui Como é que abre essa porta aqui Olha lá, a porta não abre Então não abre, pô Porra Pô, mano E essa porta aqui Eu não entendo como é que funciona Esse joguinho Eu acabei de chegar em casa Cruze Você não dorme, não? O que que eu faço, hein? Olha lá Tem que matar os bichinhos Ih, lascou Matar os bichinhos pra entrar no negócio Ah, que escagado Ah, que escagado Ele tá acabando, mano E aí, BH Vai dar tempo, não Olha lá Ô, louco Bom Pelo menos Aonde tá o negócio Eu já sei E aí, Lucas Ou não, né Parece que mudou tudo aqui agora Vamos destruir esses bichos Tá caindo muito aí, mano Ah, velho É complicado Mas é um É aquela coisa, né É um joguinho Diferente É um jogo Interessante É um joguinho É um joguinho E eles é safadinho Eles são espertos, mano Olha isso Um minuto e meio pra meter o terror aqui, olha Tem que dar um jeito de encurralar eles Eu tô que nem o Bomberman Que nem o Bomberman Ah, morri Beleza, mano Toma um banho aí Que o tempo vai ser longo Aí, galerinha Lembrando aí Quem for novato aí Não deixa de dar aquele likezinho aí E se inscrever no canal aí Venha dar essa moral pra nós Ajuda a gente a crescer aí Custa nada Deixar seu like aí Ah, bosta Bostinha Cadê o Cris, hein Tá tela preta de 20 em 20 minutos É, aí é Aí é fria, mano Vamos lá Tem que saber o jeito certo de lidar com esses bichos Olha isso Que bicho safadinho Bicho espert Opa Achou o meu agora Será que ele tem poder extra? Oh, Deus Ah, pode ser que ele sorte duas bombas ao mesmo tempo, né Seria da hora Não, mas nem isso não Cadê meu povo Que sumiu de novo É Dois numa catracada só Aí sim Ah, essa Essa explosão aqui já fica um tchakabumi, ó Tchakabu Agora tem que achar porcaria da porta Ainda tem que ficar caçando a porta ainda do negócio Achou Achou A porta eu já achei Olá Olá, preciso escapar Ah é Meti dois naves pra bala E aí Tchau, tchau. Aleleque! 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 Cadê o povo? Bora, povo! Acorda, povo! Agora eu tenho que achar a porcaria da porta, né? Só explode quando eu não andar, hein? Opa! O que que eu... Achei a porta já! E aí, imortal? Bom dia! De boa, mano! Já jogou esse joguinho aqui, mano? Acabou? E aí? E aí? Tchau! 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 Eita chapão Ah lá, tem tempo Ah, é bônus, é tipo um bônus, ah sim Morri Ele vem em cima de mim Eita chapão Ah lá, tem tempo 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 E aí 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 E aí